Seu doutor João Adelaide, um vírus chamado AIDS penetrou no meu país. Por isso eu vim perguntar o que faço pra moda evitar essa doença infeliz. Eu achava tão bonzinho gozar daqueles carinhos lá no baixo Biritriz, bebendo as minhas bicadas, dando as minhas cutucadas a avulso sem compromisso. Agora eu não posso mais porque veio um satanar de um vírus do estrangeiro que quer fazer doutor João eu me acabar na mão que nem com o Ied pedreiro. As gandaias se acabando, as mulheres tudo curpando esse vírus de uma figa que está matando gente e fazendo valente. É medo de rapariga. É triste, é frio, é cruel. E num taco de papel doutor João escrevia, depois ele diz, pegue, entregue essa receita na farmácia ou drogaria. Eu já estava com os cobres nos bolsos, fui na farmácia dos pobres, entreguei uma mocinha, ela disse, eu vou despachar, mas o senhor vai pagar lá no caixa as camisinhas. Camisinha? Eu dei uma popa, eu não vim aqui comprar roupa, eu disse na cara dela e ela com a cara lisa disse, a camisa é para o senhor botar nela. Nela? Nela quem? Sou sorteiro, sem mulher, sem camiseiro. Olha, não quero camisa não, pega a sua camisinha, vixa na sua madinha ou bota no doutor João. Aê!